Baile São Simão A saída da igreja Não vejo a luz Tu no teu vestido branco E ombros nulos E o povo todo fala Que um despudor Não se entra assim em casa Do teu senhor É lá de ir para o inferno E de herder bem Por mostrar assim os ombros À virgem mãe Eu só penso que hoje à noite Há um baile e vais lá estar Se tu vens assim para a missa Como sais para dançar Punho água de colónia Fico a cheirar a jasmin Rezo para que lá na praça Te aproximas de mim Bada menina Solta o teu cabelo ao vento Baila menina Esquece o mundo ao teu redor Eu rolo contigo E bailo contigo E quando tu rodas O baile ganha outra cor Outro dia se levanta Em São Simão Todos vestem roupa nova Para a procissão E na fila da direita Longe da cruz Vais no teu vestido branco E de ombros nulos E o povo todo fala Contas pudor Com a vergonha Até o santo Te cai e doando O diabo há de levá-la E há de arder bem Nem que reze mil novenas A virgem mãe Bada menina Solta o teu cabelo ao vento Baila menina Esquece o mundo ao teu redor Eu rolo contigo E bailo contigo E quando tu rodas O baile ganha outra cor Eu só penso que hoje à noite vai haver bailo outra vez Eu só quero acompanhar a leveza dos teus pés Tome o banho Faça barba E ensoque o cabelo em gel Pelo portinho A que mece Mesmo ao pé O carrocete Baila menina Solta o teu cabelo ao vento Baila menina Esquece o mundo ao teu redor Eu rolo contigo E bailo contigo Quando tu rodas O baile ganha outra cor Baila menina Solta o teu cabelo ao vento Baila menina Esquece o mundo ao teu redor Eu rolo contigo E bailo contigo E quando tu rodas O baile ganha outra cor Baila menina Baila menina Baila menina Baila menina E o baile ganha outra cor E o baile ganha outra cor Baila menina E o baile ganha outra cor E o baile ganha outra cor O baile ganha outra cor Obrigado.